Médico revela verdade sobre doença Carlos Alberto, e Brasil ora, o Brasil tem orado pela saúde de Carlos Alberto de Nóbrega. Fãs de todo o país, por meio das redes sociais, mandam mensagens ao apresentador humorista do SBT. Ele ficou conhecido por ser o comandante de A Praça e Nossa e, recentemente, foi internado em um famoso hospital do estado de São Paulo. Nóbrega achou que estava com uma infecção alimentar, quando, na verdade, estava com uma infecção na próstata. Nesta quarta-feira, 15 de janeiro, após receber um comunicado médico, o próprio Carlos Alberto de Nóbrega usou as redes sociais para atualizar o seu estado de saúde e, com isso, revelar a verdade sobre sua situação. Carlos Alberto contou que, se tudo deu certo, após novos exames, ele já pode ter alta ainda nesta semana, mais precisamente no sábado, dia 18, o comediante que chefia a Praça e Nossa aproveitou a mensagem para dizer que agradece muito a Deus por tudo o que tem ocorrido em sua vida e que, felizmente, as coisas estão entrando nos eixos. Casado com médica, Carlos Alberto de Nóbrega está com 85 anos de idade. Melhorei bastante, estou bem mesmo. Provavelmente sábado já posso ir para casa para continuar fazendo tratamento em casa. Só falta um exame que vou fazer amanhã, que faço a cada 2, 3 anos, para não ter sustos, disse Carlos, sobre o tempo em que tem passado em um dos hospitais mais respeitados de todo o país. Você vai ficar bem. Estamos orando para você ficar bem. Queremos logo você de novo no comando de A Praça e Nossa, disse um dos fãs, em outro momento.